Ah, o bug do espaço! Exatamente! Nossa! O quê? Qual que é a fita? Esse bug do espaço tá rolando num fórum que tipo é o primeiro passo pra daqui a pouco o PC formata, tá ligado? É, mas diga só assim. Você logou em algum banco aí? Caramba. É a tela, não é aquela tela azul da morte, na, que é aquele que o PC fica com a tela azul e não volta mais? Deve ser com... É normal, Bob, é só levar pro técnico, daqui a um mês volta, pô. Ah, mas... Caiu um pouco o FPS, Bob, ultimamente? Não, pior que não, mano. Voltou aí já, o espaço. Depois dá uma olhada lá no Reddit. Dá um pulinho aí, Bob. Ah lá, não funciona essa desgraça. Ih, eu tô ouvindo. É esse mesmo, é esse mesmo, Nath. Ah, mano, eu só tinha ouvido falar desse daí, viu? Pô, ninguém falou com o Amasso aí, hein? Ô, Amasso, os cara tá te ignorando aí. Nossa, tu vai ter debozer aqui, velho. São Amasso. Faça o teste pro Amasso. Novo tomou HS. Caramba. Bombe tomou HS. Comeu bombe, falou. Mano, entra nesse smoke. Entra na... Comeu. Não me faz. Não sei de onde comei. Onde que é isso, gente? Não sei, não sei. Dois costas, já? Nossa, cara. Tomou HS e CT, Nath. Peraí, vou sair e já volto, CS. Peraí. Tá. Meu Deus, velho. Outro... Os cara ruxaram junto, costas, velho. Tem não. Eita. Esse aqui é do Limini, mas... Eu inventei. Me perdi aqui, guys. Me perdi, né? Planta, planta direto. Planta direto. Diretinho. Aí, ó. É nóis. Tá longe já. Eu que não tenho fechado ainda. Ele vem pela base, é. Ele vem pela base. Agora chama pra dançar, que legal. Ó. Ó, como ele vem. Tá vendo? É velho, mas faz isso. Velho faz novo, faz isso. Velho faz isso. Velho faz isso. É elogio, pô. Vocês são velhos e joga bem, pô. Porque é velho, pô. Não, mas joga bem porque joga bem, velho. A gente jogava bem novo e velho. Aí, voltou, galera. Voltou? Às vezes você não precisa matar, velho. Aí é que tá. Vambora. Padrãozinho. Hum, alguém morreu. Três bateu, três bateu. Ah, eu tô entrando no A aqui. Pode adiantar, pode adiantar. Cara, eu tô entrando no B aqui. Eu tô entrando no A, viu? Acho que voltou. Tá. Nossa. Consegue? 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 Consegue, Limas? Não, não. É possível voltar? Incrível, né? Aí. Limas, tá mutado, hein? Opa, tô falando no jogo. Ah, cês tão falando no jogo? Não é melhor passar o TS pro menino ali, velho? Tipa. Ah lá, tem outro. Um rampo aqui. Abriu, Limas, morreu. Boa! Beleza, 2x1. Só na 3. De repentemente. Ah, era flash. Vou bolar ali pra garantir, Limas. Nada. Aí, aí, Limas! Beleza! Isso! Bom dia! E aí fica de galhar mesmo, né, Liminha? AK ali, nada. É que planta dá 300, né? Joga pra mim essa compensa. Começou, compensou. Oh, rush B, rush B. Pode ruxar B, eu tenho a perfeitinha. Pode ruxar, pode ruxar. Tá, eu vou. Eu vou. Pode ir, pode ir. Ornard. Morra, Gau. Morra, Gau! O ornard! O ornard! O que guia foi essa? Eu estou fazendo o slime. Liminhas, não avança não, Liminha! Vamos garantir isso aqui, Liminha. Vem. Ele acha que eu mido na sua esquerda, tá? Olha a costa, alguém? I almost costas! Eu olhei mais costas! Costas, olha a costa, olha a costa! Eu to olhando a costa! Também acho! Eu estou olhando a costa! Relaxa Linha, relaxa. Só recuar. Qualquer coisa sai pelas costas. Tem meio, meio, meio os caras. Aí você vai morrer, Linha. Você tá com três de vida, Linha. Volta, Linha. Foi pra morte. Ele foi. Ele fingiu que não... É, e foi. Ficou a mula, velho. Ai, cuzão do caralho. Que susto. Esse voltinho dá dois. É safado, hein, mano. Tava indo, ó. Bombeiro, bombeiro, bombeiro. Bombeiro. O Portugal travou, ó. Não tavei nada. Tô aqui, velho. Não, tá. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tava cravadinho. É, fiquei paradinho mesmo ali. Pode ruxar, pode ruxar B. Pode ruxar B. Pode ruxar B. Pode ruxar B. Não, não. Pode ruxar, porra. Apaga. Mano, eu tô muito cego. Ei, bom dia, hein. Tem que entrar, tem que entrar. Olha a assistência de flash que eu tomei. Dá a peça aqui pra mim, alguém? Eu tô com nove de vida. Tem que entrar, tem que entrar. Colocando um flashbang. O flashbang estão bem agora. Consertaram. Vai forçar? Vou dominar essa rampa aqui. Cimento! Cimento! Puxou, baby. Mais um aí embaixo. Mano, eu escutei. Eu achei que era CTR. Tanto que o cara rushou. Opa! Vai calminha, né? Tem um aí mesmo. Inacreditável, mas é duro, cara. Hum... Tem aqui fotinho de Naruto. Agora é eco, hein? Fica maior de falar zicou maluco, véi. Caramba, ele rushou no seco na B ali, meu. Ele rushou até o fim. Foi? Tem um pra próximo. Tô meio distraído. Vamos fazer um aqui, ó. Esse cara do meio, ele sempre dá uma avançadinha aqui. Se pá, dá pra matar ele agora. Ah, não! A bomba dropou meio. Tá vindo aqui, hein? Pergunta. Não sei lá, a gente vai matar um. Pô, Lima, vai pegando a bomba lá que a gente ganha esse round, véi. Mas é deles? Já é deles, já, véi. Ah, é deles? Abasta o TR, véi. Ele vai vim, Nack. Ele vem, ele vem. Ele vem. A bomba é toda deles, véi. Não, mas aí você morre ou mata pegando essa bomba, Liminha. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha como ele veio. Eles morreram na bocola aqui. E aí É fácil, véi. Bora vir, olha. Olha lá, olha lá, agora, hein. Tá vindo. Tá vindo a um monte de... Relaxa. É mais de meio século de experiência aqui nesse totem, véi. É, ele vem. Ele tem que vir. Ele tem que vir. Ele tem que vir. Ele tá curioso, Nack. Ele só não vem se tiver trailando É Olha lá, olha aí, vire, vire, go Eu falei, porra Valeu, valeu Olha Bom dia, porra Marcar esse rush, hein Vamos aí, já tá 3x3 Puríssimo, hein, velho Para esse meio dá pra gente pegar uma kill ali Só vai pro Marmoral, né Você quer trabalhar onde, Bob? Tá Beleza Nossa, pelo ronco Pode ser aqui Nice, gal Queimou Queimou Matei corredor Uma palinha Pode ter Pode entrar, guys, tá clear Tá, velho Eu não olhei cimento, hein Beleza É isso Let's go Ganhou ou perdeu? Ganhei, ganhei as duas Aí Olhe minha, pode ruxar rampa Os caras vão estar com a mão na nuca Estão cego Vai Vai, vai, vai Relaxa Relaxa Tá atrás do bobo Ah, tô voltando Consegue Volta bem então, cedã Ah, costas, 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 costas já Colado Nossa Tava aí nas costas já Ah Marcando passagem Counter Pô, tradei, velho Caramba, guys Não, eu tradei os dois, velho Tradei os dois e segui o que o cara pediu, velho Nossa, e ele esbocou aqui Que legal que ele tava Não, ele tava na rampa já, pro outro lado, vindo Ali? É, é, mais pro outro lado Que drama Nossa, o C4 não te ficou Caramba Tem um minuto e cinquenta Caramba, velho Que era bitch Vamos passar uma aqui rapidão Claro, claro Vamos fazer uma quatro Vamos fazer quatro rush A no B É, desculpa Quatro rush B Eu vou meio atrasado E vou Essa é a do Gal Tá aí, tá aí, tá aí, beleza Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, Bob Bora, apaguei Olha lá, segueinho, segueinho, segueinho Joguei na esquerda, Bob Apaguei, não, bateu Meio, joga agora ou não? Dois, um gerador, comeu o bomb Vai ter um novo Dois, um gerador Ah, entrou, entrou, entrou Ele comeu, ele comeu Nossa 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 Que merda Se matasse esse do gerador Ele é good Está do bom Faltou passar a info Não, NA smoke Bateu no cara da frente Isso aqui está complicado, hein Eu acho que o esquema é a gente jogar para A junto, velho Os caras estão avançando bastante, a MMA e B, velho Fica ligeiro Olha, o corredor não vai abrir Nossa, a menina já está lá na frente Toma Boa Ah, esse quadro está amarelo Ele está amarelo Sobe aqui, oh, Limas Vai lá, você, do outro lado Vai lá na frente No ferro Está em cima da caixa Aqui, 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 Limas Onde você vai? Cabecinha do bomb Aí eu não vou conseguir subir Sobe você, sobe Bomb, bomb, bomb Beleza, era esse Tem um default Tem um default Glantou, 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 limas Valeu, valeu, valeu Era de ir, eu subir Vamos trabalhar para A, velho Acho que é a boa Valeu Pode ganhar rampa rápido Como que é Aham, ou esmocar o corredor Vamos ganhar essa rampa Vamos flechar a rampa aí, oh Flash duas para você Pode ser, pode ser Mate esse cara Eu flechei na frente, cuidado É minha Dois chegando Matei um, tem um novo no corredor Já tem mais dois aí Está morto no corredor Está morto no corredor Pega ele Está dentro do corredor Aí Nossa Os três Os dois aqui Cabecinha, cabecinha Cabecinha Quer dropar essa smoke aí? O que você vai fazer? Mana, mana Se liga, limas Eu vou smocar aqui, ó E vou fazer a flashzinha perfeitola Calmou Cola lá, cola a rampa Colei Vou bangar Atrás do bomb E você pode ir Vai Pode ir não Pode ir indo já Abrindo para a direita Vai, banguei, banguei Só vai Eita Plantou Plantou Pode ter corredor Acho que não tem, né? Não, mas difícil Tá, quase aí Pintou Até costas É isso aí, Liminha Corta ele, Liminha Corta ele no meio, Liminha Aqui eu brotei já, Liminha Cabecinha Ai Nossa, eu fiz barulho Nossa, que mula, velho Quase eu caí, velho Foi melhor não cair, né? Que eu entreguei, cara Porra Não veio ninguém comigo Pra tradear Matei o primeiro Rapidamente Zuei o segundo O pessoal ficou demorando Pra caralho, velho Aqui Olha Bora, bora, bora É brincadeira, cara Tá com a C4, aí, Bob Beleza Cuidado com o cimento, tá? Tem molotov no cimento Pra atacar Alguém bora? Acho que não vai ter, não Botei um bomb Botei mais um aqui Tem mais um nessa smoke Cuidado pra subir a cabecinha Tão que tá chegando agora Tão que tá chegando agora Eu tô aqui Que é isso, Dimas? Eu deixei uma bomba Tem um cabecinha e um elevador Ai, tô morto Um cabecinha e um elevador I'm planning the bomb I'm planning the bomb The bomb has been planned Explore o 3D Meu Deus Cal, tô com 6 de life Vai ser você, viu? Mano, tem um bem grado lá Tem alguma coisa pra atacar? Tem uma OP em algum lugar aí Que tinha um que tava de OP Já foi Fala uma, alguém? Tô, valeu Quer mudar o ritmo aí Nesse meio devagar Pra ver se a gente pega esse cara? Cara, acho que eu vou continuar trabalhando pra lá, hein? Joga você Joga você atrasado lá Tá, tá, tá Tem rampa, vai colar rampa Pode ter Pode ter Pode ter No cimento Tem de minha Pode ter no cimento Mais uma Mais um Relaxa, cara Deve estar zoado, véu Pela quantidade de balas Não acho que não Que beleza Que beleza Boa, boa, boa Agressivo De repente estamos no jogo, hein? Mais dois, dá pra sonhar com esses mais dois aí Vamos fazer Pan tem, velho A gente tá quase ganhando todos, ó Ok, de novo o corredor, tá? Beleza Avançado na molotov dele Na smoke dele Na one way, isso aí Novo, guys, tem um novo? Respira, 3x3 Ai, tabelou em mim, velho Tô magando a cara também Caramba Onde você tá o cara que você... Eu tô no bombeiro aqui Onde você tá? Pode ter avançado em cima do bombeiro, Bob Fica ligeiro Todo um drama, velho Essa você não é velha Mas pra mim, velho Eu não... Ah, o problema é que eu não jogo vertigo, né, velho? Eu tô na Tô na A gente tá pensando... Eu tô pra rampa pra você, Onak Chegando no meio A cidade é pra cima? Uma, Bob, pra segurar Boa Beleza, segurou e trouxe o Onak, velho Costas Ué, foi Bastair Foi guardar? Não, tá vindo Que beliça Que beliça Que beliça Que beliça Ai, fodeu Olha, ele defusou Não, hoje não Hoje não Hoje não, hoje não Hoje não Quase Nossa Caraca Tá tenso o negócio Me dropa uma, Amasso Dropa, drop Eu... se você lembra Eu tava com outro Nick Eu tava com um DND Um tempo atrás Ah, sim, claro Olha, não, não Não é... Tronar aqui, o Lime Oi? É o Gal O Gal O Gal Como é... Ah não, pô Tá engraçado Essa foi boa Que isso, Liminha? Bora Calma, Liminha Calma, calma, calma Oito é nóis, guys Segura, segura Ai É um novo, velho Só um novo Beleza, Liminha Lá tá clean, lá tá clean Pode plantar Mostra porque veio ali, mas... Corredor Eu sou corredor 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 Eu tô... Cara, posições aí, hein Tão de sobrar, velho Eu tô A, eu tô A Puts... Vou B Deixa eu ficar... Tá, tô A então Não, escolha aí onde vocês querem que eu joga Eu vou ficar midi junto com o Bob, velho Faz o seguinte, depois então muda, dele Tem meio? Não, indo pra A Um rush o A sozinho Deixei você, Laranjo A Vários B Vários B Vários B Vários A também Ué Então calmou Estou aqui na base ainda Tá Ampa Comeu, comeu Nice, guys Cheguei os dois Que isso, gente Relaxa Ué, era só um, Bob? Tomou o gas varado esse Pode comer, pode comer Comeu Caramba, Bob Vou passar a faca Passa a faca nele Não deu, não deu Hum... Foi só uma palhaçadinha Boa Muito obrigado É uma palhaçadinha Tá louco pra fazer uma palhaçadinha Foi ele pra vê-la É sagrado Esse vários behavior Troll, hein, Bob Não, ali Lá embaixo, perna abaixo Era caracol Era caracol, né Ali no mapa, né No prédio Vários ali no prédio Vários ali no prédio Vai, vai, amassado Pode rouxar Vai que eu tô na bota Nada, hein Boa Um 10 de vida, outro Chama Chama eles pra cá Estão aqui embaixo Eles tão indo pra Agal Como é que tá aí, Liminha? Você indo pra Agal Confia Como é que tá aí, Liminha? Pega uma informação aí pra nós, Liminha Vai ficar todo cagado aí no bomb? E aí, Bob? Você tá pegando o info? Dois bombeiros Dois bombeiros Dois bombeiros Dois bombeiros Dois bombeiros Opa Aqui não vem, Gafo Olha o Dimas Olha o Diminha, velho É Agora foi Que porra Que barana Ai, vai ser B, vai ser B Subiu Subiu o escargo Subiu o escargo Toda Meio? Outra na trás, boa Boa, boa Boa, time Era comprado não, né? Não, não era não, não era não Era a eco dos cara mesmo Ô, ô, Nak, sabe fazer a Bangui pra eu picar aqui em corredor? Putz, eu tô no meio, a Liminha sabe Sabe, Liminha, sabe? Faz pra mim, então, ela lá Eu vou Bangar, então, hein? Pode, vai Bangue Tem B Boa, Bob C4 Tá amassando meu 20 aí, Bob Tá vindo na sua Vou flechar lá, velho Quer comer lá, Bob? Quer comer lá? Deu o flecha perfeitinho, né? Espera aí, Pedro, tem que ver você aqui debaixo aqui É Vai Vou flechar, tá? Banguei Vira, vira, vira Só na experiência, rapaz Só na experiência, né? Só na experiência Mas o gol caiu certo aí, Bob? Caiu, né? Caiu, caiu Lógico Cê viu aqui o que cê fez, Galvez? Lógico, velho Lógico, velho No último segundo de vida do cara, cê jogou HE Olha Valeu Fazer smoke aqui A bang foi boa, viu, Liminha Fazer o naff fly aqui, vamo, vamo Vamo Scrafei Cê quer fazer de novo? Cê quer fazer bang de novo? Banguei Puxa em meio dos caras Puxa em meio dos caras Puxa em meio dos caras Nossa, eu deixei o meio Nossa, Liminha Corre Pendeu? Meio deles, meio deles, tudo Passou 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 Mais um Mais um Os dois, os dois, os dois Um plantando E um no Able J Beleza, vamo jogar Vamo jogar Vamo jogar Tem um Able J Quase entre gama Quase Sorte que eu peguei a info, mano Quase, só acho que eu peguei a info, mano Armadão fuga eles agora, hein Pô, Liminha Faz essa molotov aqui, mano Eu vou matar um aqui Faz, faz Faz Pode ser Aí se eu fazer Se eu matar um Você me da aquele pezinho Que... Cima do laranja aqui Põe 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 Pô, gata. Tava tudo cego nessa? Pior que ele tá fazendo suporte mesmo. É, tava fazendo um suporte honesto. Tá fazendo certinho o suporte. Não, foi uma pergunta. Você não precisa se justificar. A resposta pode ser sim. Mano, vários meios. Não, não é meio não. É A. É A ou é B? B. Flechei na sua frente. Flechei, Bob. Flechei, Bob. Vou flechear mais uma, Bob. Boa. Meia deles, cuidado. Meia é meu. Nossa. Tem A bem meado, guys. Menos 70, 80. Que bagunça. Aqui tá clear, tá? Tá, fica aí, fica aí. C4, C4, pode vir. Os dois coliminhas, guys. Os dois coliminhas. Rimas, flash é pra comer? Flash. Bora. Nossa, que flash foi essa, velho. Rampa, 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 rampa. Tá, chega comigo, chega comigo, chega comigo. Calma, vai matar. Relaxa, Limas. Boa, Galvão. Boa. Boa. Tô tranquilo ali, milho. Tô pra cá. B. E essa bangs aí, hein, Limas? Foi só enogear as militárias. É, essa bangs aí toda torta, né? Eu dropo... Valeu. Ficou molado e lije Tem B Tem B Tem 2 flash Meia deles, meia deles, cuidado Tem B Pé do meio Gal, to chegando Pézinho, pézinho Gal Pézinho mid Não dá, não dá Pé Caramba Flash, uma meia aqui Flasha, flasha Não tem flash Tá baroto Ó Tem B, tem B Nossa Entra no B, entra no B Ai Unta girador já Boi J Ah, o cara comeu tudo Mudo Eu posso fazer uma teoria, mano Ah, tem Esse cara ta tendo a ver pelo que eu to lá, velho Que eu sou level 3 Mas você tava segurando, mas você ta segurando Confia no seu potencial, cara Eu vou jogar com você Rapaziada, se minha internet cair é que ta caindo o mundo aqui em São Paulo, viu Slotei pra você Agora é nós aqui, Bob Relaxa Nada B, nada B Tá Pode avançar, tá, Bob Eu smokei pra... Como é que eu to com 16 de HP, cara Como é que eu to com 16 de HP, bicho Ou meio, alguém olha o meio, alguém olha o meio, entrou o meio Pode ter meio, Gal Cuidado Cara, eu vou olhar meio se vem só pra cá, tá, Nack Eu posso olhar aqui Eu to subindo aqui, dando clear Um só E a taço meio Deixa comigo aqui, Nack Tá, tá, agora é seu Um só Bem aqui, da onde? Bora ver, bora ver, bora ver Uma balinha Vocês querem comer o meio? Ó, vou fechar pra vocês abrirem o meio aí, tá? Fechei, fechei, pode abrir Tudo cego Mais dois, mais... Pegou a C4 e tá indo pro A Vai, voltar no A, voltar no A Vamo respirar Vamo respirar Vamo respirar aí, né? Équinho, né? Olhe minha, bota o cano na mão do Nack, velho Pega uma, dá uma W pro Nack Vai duas AW em cada bomb Bora, Nack Boa, bora É só vocês não se matar, não se matar, não se matar, só isso Ó, fica na A Eu vou ficar na B, eu vou ficar na B Tá Só se esconde, rapaziada, não morre, Bob Deixa vim, deixa vim Bateu meio, bateu meio Ó, tem A vindo aqui, eu vou pegar uma kill já Batei a faca Opa Relaxa, eu tô mirando Com grana, já fiz grana Tá, 4x4 Só acertar os tiros, Gal Quem tá abriendo o rampo aqui da A? Alguém olha? Fica estrifando do bomba, hein? Oh, Liminha, não morre não, Liminha Ele voltou Tem um aqui, tem um aqui na escada da B Tá, eu miro ele, calma Tem uns dois aqui Tá Tô mirando, tô mirando o Tia W Tô mirando, tô mirando o Tia W Tô mirando o Tia W Eu acho que já entrou o A, velho Eu vou lá pro B Tá Tá Ele tá aí, Limas Tá, tá, tá Peguei o daqui Um A e um Bastère Tá Eu escutei Ó, bolotovando A Tem um Bastère Tem um Bastère ainda Tem um Bastère ainda Atendendo Que isso, três, três, três Em cima, em cima do cimento, em cima do cimento Em cima do cimento, um Ah, que merda Que isso, um Corredor? Hummm, ai ficou os dois abraçados Qual é que você foi dois Reco, galera De novo? Aqui, aqui, aqui Pô, aí, Titi Um Round, hein, velho Vamo fazer uma Fala pra ele Ó, eu vou comprar uma Famas e um Coletinho E eu tenho um pro próximo Alguém comprar uma Bangue Vamo ruxar meio Vamo tentar matar esse Reco, vai jogar cinco Eu Bangue, eu Bangue Vai lá, vai lá Calma, calma Eu vou Bangue lá dentro, tá? Banguei, Banguei, Banguei Tem um cara de radar aqui, mirando a rampa Puta, vários A Tem B, subir o B Vou voltar B Marcando o bombeiro, sabe muito, velho Sabe muito, tô marcando o bombeiro baixo É, as caras tão... E um infiltrou meio Abriu Os caras tão sentindo demais, né, velho Eu fui no chute o bombeiro inteiro E ele tava marcando eu sozinho lá, sabia? Vamo embora, vamo embora Fazer esses dois aqui É agora, velho Não adianta, sei lá, se firmar a mira e dar na cara Não, sim, concordo Tem essa Tem essa, não Pô, eu vou B aqui com o Bob, hein Tá, eu vou mijo Muitos B Tá aqui, suado Não, não, não Muitos embaixo, então Tá Flash aqui dentro, Bob Caramba Caramba Tá colado aqui, Bob Eu vou fechar, Bob Fechei na frente, Bob Fechei na sua frente Boa, corte os quatro Tem meio Tem meio, você acha? Tem mais meio, você acha? Tem mais meio, você acha? Beleza 4x1 Só aperte se quiser Só aperte se quiser Tá subindo? Ele voltou, velho Ele voltou, ele fez barulho voltando a rampa Boa Cuidado do B, tá? Bob, eu tô sem life guys B, 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 na escada da B. Ele não vai plantar, ele não vai plantar. Beleza, hein? Vamos lá! Nossa, eu fiquei de alpe, velho. Manda aqui, manda aqui, manda aqui, Naki. Você quer? Você quer, Gal? Eu quero. Dá aquela banger pra mim lá? Faça. Faça duas. Opa, tem que é bom. Eu smokeei. Ok. Quando você quiser. Pode jogar. Não faz nada, não pode deixar aqui. Tinha um místico, a gente combina de round. Tenho um flash em P se você quiser, Gal. Boa! Eu acho, tá sob controle. Bob, eu vou virar agora, tá? Você fica aí. Beleza. Como é que tá a rampa? Como é que tá a rampa? Mais um midi, hein? Nossa, que bala que eu dei, velho. Que isso? Mais um midi, hein? Boa, tá? É a última. GG, porra. Sem mira, hein? Sem mira, hein? Aqui é sem mira. Aqui é sem mira. Confira. Vambora. Tomou HS, hein? Baguei pra você, Gal. Baguei pra você. Beleza? Que isso? É brincadeira, bicho. É brincadeira, bicho. Pega ali, ó. Pega ali, ó. Tomou HS. Nem sabemos que vamos jogar, né? Nem sabemos que vamos jogar, né? Sem mira, velho. Beleza, é nóis, então. Mas eu vou xeambular. Eu xeambular, Márcio. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. Tamo junto. Prazer, velho. Um abraço, viu? Valeu, mano. Tamo junto. Abração.